Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V com mais um mod E hoje galera, eu estou com um mod desse Nissan 370Z que foi o João Marcos Souza que me pediu esse mod O comentário dele foi o que mais teve curtidas, beleza? Então vamos embora aqui galera, vamos dar fuga hoje com esse carro Primeiro eu vou lá no Los Santos, dar aquela customizada nele E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo E também tem um grupo aí no Discord, o link vai estar aí na descrição, chega mais Pra gente estar trocando uma ideia lá, beleza? Então vamos aqui galera, olha esse Nissan 370Z, mano Isso aqui é bom pra gente fazer os drift aqui, ó Nossa senhora, mano, mas ele está meio fraco, né? Eu acho que na hora que eu tunar ele vai ficar bom pra gente fazer drift, ó Até que ele sai um pouco de traseira Nossa, não, dá sim, mano, dá pra gente dar aquela brincada com ele, galera Só que ele está meio fraco, mano Se eu vou lá no Los Santos e dar uma mexida nele Vai dar pra gente fazer uns driftsinho aí Vamos embora rapidão E galera, deixa sugestões de carros ou de motos aí Pra me dar fuga aí nos comentários, beleza? O comentário que tiver mais curtida vai ser o comentário selecionado, beleza? Vambora Mas peraí, meu jogo está meio baixo aqui Não, agora sim, eu aumentei um pouco aqui, galera Eu estava escutando quase nada direito aqui do jogo Bora Ó, mas está saindo de traseira mesmo Tem que pegar bastante velocidade, mas eu acho que eu tenho que mexer nessa suspensão Porque esse Nissan está meio alto Eu tenho que deixar ele um pouco mais baixo É, está meio alto mesmo Porque na hora que eu faço o cabalo de pau Ele não continua, mano O carro meio que para Colocar um pouco aqui Nossa A barbeiragem Colocar um pouco aqui em primeira pessoa O mod está topzera demais, ó Esse aqui é do mais novo, né? O do Renato Garcia é o 350 Esse aqui é o 370 Eita, meu Deus do céu Que isso, ônibus? Mano, o ônibus deu uma lenhada Do lado aqui, ó Arregacei já, mano Já arregacei o 370Z Que pancada que foi essa? Tô louco, mano Pancada foi forte aqui Perdei até o controle do carro Vambora dar uma mexida nele Mano, eu acho que eu vou pintar ele igual o do Renato, hein? Colocar as rodas pretas Eu acho que o do Renato tá roda preta E a cor do carro tá vermelha Vamos mexer nele aqui Então vamos lá, galera Consertar o veículo blindagem 100% freio Nossa, mano Tô falando freio Freio de corrida Para-choques Opa Eita, mano Tem como tonelar ele todo aqui, galera Vou colocar, mano Esse splitter Dianteiro Vou colocar Para-choque Traseiro Deixa eu dar uma olhada aqui Mano, o original é o mais bonitinho Esse eu não gostei Também não É, esse último ficou bonito Vamos ver aqui O motor Nível 4 Escapamento Coloco o último aqui Grade do radiador Nossa, mano E muda, galera Vou colocar, mano Vai ficar filezinho esse carro O capô Agora eu não lembro se o do Renato tá assim, mano Eu vou deixar assim, galera Mas eu não lembro se o do Renato Tava com a fibra de carbono em cima Deixem nos comentários, mano Se o do Renato tá com a fibra de carbono Vamos lá Padrão Não, buzina eu não vou mexer As luzes Xenon Placa Pretinha mesmo Pintura Deixa eu colocar vermelho Cadê o vermelho, vermelho, vermelho Vou colocar o vermelho normal Prontinho Santo Antônio Não vou colocar Teto Também não Saias Vou colocar essa última Beleza Spoiler, galera Mano, eu sei que o do Renato tá um grandão Vou colocar esse aqui, ó Podia ter como mudar a cor dele, né Suspensão de competição Transmissão de corrida Turbo Tipo de roda Eu tô quase deixando essa roda original Deixa eu ver esportivo aqui Eu acho que tem uma roda aqui É uma roda que é parecida com a do Renato Eu vou colocar essa aqui, ó Só que eu vou colocar a cor da roda preta Aí Janelas Vamos colocar um fumeboladão Prontinho, galera Mexi aqui Me inspirei Esse 370Z Foi inspirado aí Do Renato Garcia Nossa, ficou filé, hein Olha isso aqui, mano Agora ficou pronto Agora ficou filé pra fazer drift, ó Ficou brabo, mano Nossa Senhora Tem que mexer com a polícia, hein Colocar a primeira pessoa Nossa, o medo ficou escurão Nossa, como é que corre o bicho? Morra, mano Aqui é impossível de fazer drift Eu tenho que ir num lugar mais calmo Tá muito trânsito aqui Tem que ir no estacionamento Num algum lugar fechado Pra mim tentar fazer um pouco do drift Só que esse carro tá alto pra caralho, mano Deixa eu tentar rebaixar ele mais aqui Só que acho que se eu rebaixar A estabilidade dele vai ficar mais, né Aí não vou conseguir tirar tanto de traseira Olha isso, mano Já deu uma Agora ficou filé Ficou do jeito que eu gosto Não, até que tá dando pra fazer os driftzinho Vamos procurar um lugar mais calmo aqui Ou a gente dá fuga primeiro na polícia Vamos tentar dar fuga na polícia Que aí a gente vai fazendo os drift E dando fuga na polícia Em busca do carro forte Mas tá difícil de encontrar o carro forte aqui Ah, mano, tá filézinho, hein Pra fazer as curvas Só tá precisando se soltar mais Eu tinha que ter colocado o pneu de drift Depois eu também tenho que fazer um speed test Pra ver quanto que ele pega aqui por hora É aqui, mano Carro forte, galera Parece que pararam, mano É, galera Tá difícil, mano De achar um carro forte aqui Já tem bastante tempo que eu não acho um carro forte Aqui no GTA V Vamos embora soltar essa lojinha aqui, ó Mano, eu já até sei, galera Mano, eu vou soltar Esse negócio aqui de minigun Quer ver? Vamos embora, mano Passa a grana Passa a grana Passa a grana Passa a grana Tá achando que eu tô brincando, mano? De minigun, galera Passa a grana Passa a grana Sei que tem mais dinheiro aqui, mano Aí, ó Caiu mais um saco de dinheiro ali Pegamos mais 86 conto Não tem como quebrar a lojinha toda, ó Nossa Eita, lasca O cara saiu correndo Vem, polícia Se a polícia brotar aqui Eu vou estourar eles Ó, como é que a minigun destrói? A polícia lá na frente, ó Já matei dois policiais ali, já Uma Minigun tá conseguindo acertar daqui, ó As faíscas Consegui acertar dali Vambora, mano Se não vai dar Vai dar 5 estrelas essa bagaça Prontinho Só dar fuga agora O nosso Nissan 370Z Já tá aqui, ó Simbora, mano Vou tentar fazer uns driftzinho Não sei se eu vou conseguir Bora A polícia nem viu eu saindo Já vou dar fuga, já? Ó, ó, ó Ah, moleque Tá bom, galera Pra fazer uns driftzinho, ó Só lançar bem devagar Eita, não perde controle não Tá igual o Renato Renato é a hora que ele perde o controle Na hora que ele tá fazendo os drift Vambora, vambora O carro dá uma sambada, mano Ó Vem, filhote Estou no Nissan 370Z Segura, acelera E ele tá correndo, bichinho, hein Nossa, essa aqui a curva tava fechada Quando a curva tá mais de boa Aí dá pra fazer os driftzinho tranquilo Concentradão, galera Concentradão, galera Três estrelas Ah, tá tirando uma polícia Ah, mano Polícia socou o carro ali, ó Olha a traseira como é que ficou Rebentou ele aqui Não, bate não Senão ele vai travar minha roda traseira Nossa, achei que ele era uma entrada Não era, não Aí, bora Dá na volta Dá na volta Esticadinha Filezona aqui Já vira aqui, já Ah, calculei mal Calculei mal Mas deu pra virar Esse edifício tá a fuga, hein Mano, eu só fiquei chateado Que estragou a traseira do Nissan Aqui Nossa, que lenhada Ainda bem que eu tava na contramão Bora, 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 bora Mano, agora eu nem vou fazer o drift, não Não, vou fazer sim Vou pegar essa rua aqui, ó Ah, moleque Vai Nissan Mano, o carro tá top demais pra eu dirigir Ele só tinha que deslizar mais, mano Se ele deslizasse mais aqui A gente tava feito Que ia sair uns drift muito foda Como é que eu queria fazer o drift Com os carros tudo parados ali no sinal O Renato tem que tomar cuidado, mano Porque senão Fica fazendo os drift Só não pode bater igual eu Nossa, mano Escorregou demais Tem uma Los Santos ali embaixo Eu tô quase passando lá pra arrumar o carro Meu Deus, você é barbeiro Ah, o carro não virou Ah, a roda travou, galera Vou ter que dar um fixe aqui, mano Porque senão não vai rolar, não Em vez de eu ir lá na Los Santos Arrumar o carro É só ir aqui no mod menu E já dar o fixe, já Bora rasgado Vamos focar na fuga aqui na polícia Já consegui dar uma brincada com o Nissan Vamos em primeira pessoa, mano Pior que foi esse fome Tá foda Nossa, olha como é que escorregou Ah, helicóptero, helicóptero, helicóptero Meu Deus Nossa, aqui tá muito estreito Ah, polícia vagabunda Desculpem, galera, o palavrão Tem hora que sai sem querer, mano Bora, 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 bora Mano, a polícia tá na cola Tá com três estrelas só Por isso que... Ô, louco Acho que é porque eu tô dando em ciclos, mano Já até sei como é que eu vou fazer pra dar a fuga já Então vem, polícia Agora vocês não vão me pegar mais, não Ó, de novo eu passando aqui Nossa, passei no beco ali rasgado Aí, ó, agora eu vou conseguir dar a fuga Bora, já esconde aqui Se a polícia chegar perto A gente já vai dar a fuga aqui por cima, ó Bora Ô, louco, mano Polícia ficou na cola E esse Nissan tá bom pra fazer os driftzinhos Não tá saindo muito Mas tá dando pra brincar Quebrei um farol aqui nele Tá bonito demais Polícia por baixo e polícia por cima Vai, 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 vai Aí, consegui Nossa, ela entrou lá, mano, onde que eu tava Aí, galera, consegui, mano Consegui dar fogo na polícia aí, ó Ó os drifts, ó os drifts, ó Ah, moleque, vai segurando ali, San 1070Z Já vou até arrumar um lugar pra imparar esse carro ali Ah, não bate não, aí Vai na maciota Parar aqui, ó Cara de santinho, cara de santinho, já põe o carro dentro da garagem Prontinho, galera, dei fuga, mano, com o Nissan 370Z Deixa sugestões de carros ou de motos aí nos comentários Pra mim tá trazendo aí na série modos, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou e fui!